O que o meu poninho, o piangunho, vai se enganchar a tinha com a serrana. O que o meu poninho, o piangunho, vai se enganchar a tinha com a serrana. O que o meu poninho, o piangunho, vai se enganchar a tinha com a serrana. O que o meu poninho, o piangunho, vai se enganchar a tinha com a serrana.